Ele é um boi o seguinte, ele gosta de estar pulando cerca, ele gosta de estar pulando cerca, ele fica mais no chão do vizinho, né? Fica mais no chão do vizinho e esse boi, da uma do outro, aí desapareceu, a gente caçou, não conseguiu achar, né? A gente procurou bastante os vizinhos e é uma coisa que se o vizinho vê ele, devolveu ele para eu, que foi uma coisa bem ganhada. A gente sofreu muito, eu perdi até meus passos para ganhar aquele dinheiro, né? Para adquirir aquele animal, né? Então foi isso aí, que a gente pede o vizinho, se encontrou, devolver para a gente, devolver para a gente, que eu fiquei, foi nove anos eu vendendo verdura numa carriola, inclusive ainda estou vendendo ainda, não saí disso ainda, né? Para poder adquirir aquele animal. E hoje eu estou sem aquele animal, não está, já caçei, não consigo achar, né? E esse animal, o senhor tem ele há quanto tempo? Já tem dois anos e meio que eu tenho ele. E ele desapareceu faz quanto tempo? Já tem, está beirando três meses. E quem viu ou encontrar esse animal do senhor, pode entrar em contato através do telefone que vamos colocar na tela, ou ir no endereço do senhor, qual que é o endereço? É, Chakra Olaria, e quem encontrar com ele, a gente gratifica aquela pessoa, né? A gente ajuda aquela pessoa, devolver aquele animalzinho para mim, sabe? Que foi uma coisa muito bem possuída, muito sagrada, sabe? Foi eu trabalhando na rua, vendendo minhas verduras, para poder adquirir aquele boi, né? Inclusive, perdi os meus passos, perdi os meus passos. Eu tenho que agradecer bastante o povo da saúde, que me socorreu, né? Para poder ver eu andando de novo, né? Para poder adquirir aquele dinheiro para comprar aquele animal. Aí hoje eu estou sem aquele animal, né? E a gente gratifica aquela pessoa e fica muito satisfeita aquela pessoa que tiver com ele, devolver para a gente.